E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui a gente tá falando ao Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, eu não costumo fazer vídeo assim, vocês estão ligados, mas hoje eu tô bem empolgado, porque pra quem não sabe, o Anderson Silva, ele é um grande fã de Rainbow Six, ele gosta muito do game, e ele tá streamando lá na Twitch, né, jogando Rainbow Six. E aí, tem os vídeos de melhores momentos dele. Eu já passei por uns dois ou três clipes dele no Twitter, e são incríveis. O Anderson, que é um ídolo brasileiro, né, e é muito legal ver como a galera, né, muito conhecida, mainstream, tá vindo pros games. E aí, o Anderson Silva jogando Rainbow Six. Então, assim, não tem muito como tá errado. Eu achei um canal aqui, eu não assisti ainda, mas eu achei um canal, o canal do Rock Calboa, vou deixar o link aí na descrição, eu não vou esquecer, prometo, tá, do canal do Rock Calboa, porque esse copilado aqui, pelo que eu vi, é dele, certo? Então, se você puder dar um like lá no vídeo do Rock, eu acho que é uma boa maneira. Enfim, vamos que vamos. A intro do Rock tá aqui, vamos ver essa brincadeira aqui, porque, mano, tem alguém me atirando. Ó, o cara passou por mim aqui, ó, boquinha. O cara é no time dele, ó. Ele tentou no varal, o cara. É. Já começa muito bom. Cara, eu atirei no meu parceiro, cara. É, essa foi a que eu tinha visto no Twitter, agora daqui pra frente é tudo novo, ó. Ai, a joga. O Anderson deu muito TK, velho. Eu matei meu próprio amigo, cara. Ele se ligou, eu preciso, eu vou deixar o link do Anderson também, eu preciso assistir depois, velho, que é muito bom, mano. Morri de novo. Ai, o cara do time dele. Ai, matei meu próprio amigo e me matei. Ai, eu morro do time. Meu Deus. Muito burro. Ai, mano. Agora vai, pegou, pegou. Boa, garoto. Tem kill do Spider também, rapá. Ó, duas kills, velho, monstro. Eita, pegou. Peguei dois, galera. Dois, dois. Monstro, monstro, monstro. Andou demais, velho. E agora mete, né? Olha, já rolou uma explosão ali. O cara, mas o cara me explodiu, meu. O cara quase explodiu eu, meu. Por que o cara fez isso, cara? Pô, mas que burro, cara. Dá uma raiva de esforço, velho. Pô, o cara vai me explodir ali, meu. Eu sou aliado dele. O cara vem querendo me explodir, meu. Que barulho é esse, cara? Eu entendo, Anderson. Pô, eu fico puto também, velho. Pô, que sacanagem, meu. Sacanagem, sacanagem com o Anderson Silva, velho. Por que o cara não explode, minha? Por que eu fazer uma... Opa! Já peguei um aqui! Pula a janela! Pula pra ver! Pula pra você ver! Pula pra você ver! O que que adianta? Ó, o cara atirou ali. Matei um, o outro cara foi e atirei. Me empolguei. Mas matei, mas matei! Pega aqui o biscoito, ó. Me foderam! Pera, eu não entendi. Quando foi que o Doc saiu? Pô, sacanagem, meu. Os caras fazem isso, cara. Ó, o Doc, ó. O cara não explode. Ah, ele tem que tomar o ataque. Opa! Já peguei um aqui. Pula a janela! Pula pra ver! Pula pra você ver! Ó, que tanto de diante, ó. Ela tirou ali. Ele af Steirino o meu cara, meu. Para de latir, mano. Vem! Mas matei! Pega aqui o biscoito, ó. O outro cara tá... Nem vi esse cara entrar pra mim, ó. Da onde esse cara fugiu, cara? Ele tava tão focado na bombada que ele... Ele atirando cura nos caras, meu Deus. Matou. Nossa, monstro! Oh! Peguei do três, galera. Peguei do três. Matou! Mandou bem, mandou bem demais, velho. Nossa, mandou bem demais. Oh, oh! Eu faço também, até hoje. Ai! Não deu, não deu. Foi bom, foi bom. Que dito, meu. Ai, mano, muito bom, velho. Muito bom, mano. Me matou. Ó, minha janelinha, minha janelinha, ó. Ai! Ai! Vai, Anderson. Não! Tá louco? Não, 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 não! Não! Oh! Cara! Que isso? Cara, não acredito, cara. O cara pulou a janela, eu errei todos os tiros, cara. Não é possível isso, não é possível. Não existe. Não existe. Não existe. É, comprou. É, comprou contra mim. É, comprou. Não dá. Ele emocionou, velho. Ih, aí, ó. Puxou a doze. A doze, a doze. Anderson de doze é cruel, velho. Não perdoa, não. Falei pra vocês, velho. Não perdeu. Não perdeu nem o próprio time. Não. Não. Bota uma bomba aqui na parede. Ai! Ai! Essa granada solta! Parabéns! Você explodiu a granada na mão, seu idiota! Ai, meu Deus, isso é muito bom, velho. Caralho, isso é muito bom, velho. Ai, meu Deus, isso é muito bom, velho. Meu Deus. Oh, pegou. Hein? Ah, para! Para, para, para! Não, calma. Parou tudo! A culpa foi do Rainbow Six, Anderson. Você atirou certo. Não tem condições não, velho. Mas, ó, agora o último joguinho ali que eu fui ali... Pensa. Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Olha! É foda, né, mano? Os caras também? É. Não! Não, cara. É sacanagem, tá? Coitado! Os caras estão armando alguma coisinha aí para a gente. Olha o drone, olha o drone, olha o droninho. Ai, não vai dar bundinho. 10 segundos para inserção. Não vai me matar! Lalalalala! Não vai me matar! Lalalalala! Lalalalala! Caralho! Caralho! Professional Droney, bro! Olha, olha, olha. A pistolinha, a pistolinha. Nossa, Anderson! Boa, velho! Jogou fino! Ai, ai! Boa, Anderson! Olha, mano! Eu tô falando, velho! Ah! Foi brabo! Foi brabo! Eu matei dois! Foi brabo! Foi brabo, pô! Ah! Ah! Cara, isso é muito bom, cara. Ai, 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 ai! Pegou! Pegou! Boa, velho! Balinha, balinha! Boa, garoto! Falta um! É o cliente do Anderson Silva, velho! Ah, não, falta dois ainda. Que merda! Ó, ó! Passa na esquerda! Não sei se você ouviu, Anderson! Esquerda, Anderson! Boa, caralho! Você tá me tirando, velho! Recarrega! Ah, eles plantaram! Peguei dois! Três, mano! Gigante, gigante! O gol fino, porra! Tô falando pra vocês! Peraí! Ah! E, ó! Vocês falaram pra mim, pra apontar a camira! Eu fiquei com a camira, hein! E o cara não morreu! A culpa é de vocês! Não foi chat! Mentira, hein! Mentira! Ah, que bonzinho, mano! Ai, são extra! Não! Não! Esqueci, não! Vai ser o Forrest! Vai ser o Forrest! Ai, meu Deus! Ai, esse eu vi! Esse eu vi! Esse eu vi! Esse eu vi! Aloco! Headshot! Headshot! É, monstro, monstro! Aloco! Ha! 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 Alegria! Ha! Ai, cara, isso é muito bom, velho! De primeira! Ai! Ai! Opa! Foi! Nice! Opa! Baixa aí! Eu vi um louco ali! É, eu vi uma cabecinha passando também, vocês viram? Ai, aqui na esquerda dele! Lá! Ai! 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 Anos! Anos! Ai! Caraca! Pegou o cara errado! A intenção foi boa! O resultado foi ruim! A intenção foi excelente! Ha! Ha! Que balinha que ele deu! Deu um single shot ali, filho! Ha! De novo! Não acredito! Porra! Foi bem! Foi bem! O cara tá admirado! Mano! Ele vai morrer! Ele vai morrer! De novo! Tá faltando a calcerta pro Anderson, porque ele tem o dom! Botou uma escopeta na mão do Anderson Silva, filho! Ele não perdoa! Tô perdendo todas as vezes! Tô perdendo todas as vezes! Tô perdendo todas as vezes, né? Mas hoje tá pior! Hoje tá... Meu Deus do céu! Tá não! Que isso, Anderson! Porra! Jogando um fino! Nossa senhora! Pensa num cara ruim! Só que é o seguinte! Tem mais uma aqui, tá? 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 Com esse papo aí! Que é o seguinte! Ó! A biriba! Pensou bem! Pensou bem! Já tem que tocar o zato! Eita! Aqui! Ah! Como? Também não sei, Anderson! Foi na janela! Na minhas costas! Mas meus amigos não me protegem, cara! É a culpa dos amigos! Pô! Eu tô protegendo a porta! Porra, mas eu corro muito! Tô banqueando a porta! Não tem nenhum parceiro meu pra me ajudar, cara! Não é assim! Aí não tem condições, cara! Pô! Aí não dá! Não dá! Aí não é culpa minha! Não é eu que sou ruim! É os meus parceiros que não me protegem! Falta ali, ó! Que tem que tá ali protegendo! Andressão as costas! Me deixou sozinho, cara! Ele ficou muito bravo com essa! Desculpa! De novato, sabe? De novato! Não é não! Não é não! Não é não! Falta time, Anderson! Mano, muito bom! Muito bom! Muito bom! Caralho! Que vídeo divertido, velho! Mano, muito bom! Sério! Eu gostei! O ponto alto pra mim é o reflexo do lutador, filho! Melhor que a gente já viu lutar aqui, ó! Já abalavei, mano! Ele já aqui, ó! Já põe a mão pra trás aqui, ó! Já levanta o queixo! Opa! Opa! Bravo demais, ó! Muito bom! Eu tinha visto já que ele tá fazendo live faz um tempo! E aí hoje passou um melhor momento no meu Twitter! Eu chorei de rir, mano! Isso é maravilhoso! Sério! Que streamer bom! Que época boa pra você ser gamer, né, pessoal! Enfim! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se por acaso chegar é alguém do Anderson Silva, que é bem provável que não! Mas se chegar... É... Vamos... Vamos junto, Anderson! Vem comigo! Me carrega! Por favor! Vai ser muito legal! Foi muito legal, mano! Enfim! Espero que vocês tenham gostado! Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo! E lá no canal do Rock Calboa, que fez esse copilado aí! Também seguiu o Anderson Silva nas lives desde Rainbow Six! O Anderson, inclusive, tá concorrendo a um prêmio de streamer do ano em algum dos prêmios! Eu não sei! São muitos prêmios! Mas o Anderson tá concorrendo! Então, mano, eu vou te falar que... Bastante, viu, mano! Eu vou te falar que eu sou do time aí que daria esse voto pro Anderson! Enfim, meus queridos! É isso! Tamo junto! Espero vocês até o próximo vídeo! Um beijo! É nóis! E tchau!